Música Bom, na segunda-feira, dia 16, eu fui pautado para uma foto na Avenida São Luís, um personagem para o Caderno de Oportunidades. Só que no caminho dessa pauta, eu fui deslocado para um protesto que estaria acontecendo na Avenida Paulista com os taxistas. E esse protesto, nós não tínhamos, na verdade, informação muito precisa sobre o local que estava acontecendo. Então, quando eu cheguei na Paulista, eu parei um taxista na rua e perguntei onde é que estavam os colegas dele, onde é que eles estavam, se ele tinha alguma informação e tal. E ele me informou que eles estavam já quase chegando no aeroporto de Congonhas. Como eu estava na Paulista e o local era muito... o trânsito estava muito complicado na região, eu me dirigi lá, peguei o motorista e fui em direção ao aeroporto de Congonhas. E durante esse processo todo, foi uma... o objetivo era sempre me posicionar acima deles, que desse uma visão do trânsito, que isso estava acarretando a região, que já estava muito intenso, e também que tivesse uma informação do que eles queriam, né, que era a liberação do corredor do ônibus para os táxis. Então, eu precisava de uma foto por cima que mostrasse o corredor, ou com ônibus, ou com carros, ou mesmo com táxis andando, e eles em fila no protesto. Até que culminou com um protesto, o direcionamento deles era para a prefeitura. E ao chegar na prefeitura, eles começaram a se alinhar em cima do viaduto do chá, onde já também havia um protesto de moradores sem teto. Para a informação ser completa, realmente nós tínhamos que ter uma foto que mostrasse os dois protestos, né, simultaneamente e de preferência com a prefeitura de fundo. E isso só seria possível ou do prédio do Shopping Light, ou do prédio da própria... Do prédio não, do viaduto do chá em si, mas ali não tinham muitos locais para que você subisse, enfim. Então a saída realmente foi buscar um ângulo novo, que seria na no Shopping Light. Acontece que a administração do Shopping Light não autoriza esse tipo de fotografia, e a solução foi procurar lojas ou estabelecimentos ali que me deixassem ter acesso à janela, ao terraço. Até que no andar, no segundo andar, eu consegui fazer a foto com o auxílio de uma pessoa que trabalha numa loja, que facilitou para mim o acesso ao terraço, mesmo que por 15 segundos, 20 segundos, no máximo 30 segundos. E eu consegui fazer essa imagem com os dois protestos. Então eu acho que foi uma solução legal para o eleitor, que posicionou o protesto dentro da cidade de forma completa. E aí E aí E aí E aí